Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, agradecer a presença do Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ARS. Sobre a questão, sendo eleita por Lisboa necessariamente preocupa o grupo parlamentar e por isso apresentou o requerimento para a sua audição, a proposta que foi vinculada, veiculada pela comunicação social. E disso, nesse enquadramento, sabemos que os problemas não são de hoje, que não eram desconhecidos e foram aliás alvo de várias alertas ao longo de vários anos. E portanto, recentemente, em junho, houve estas notícias. Ora, anunciado este encerramento rotativo, cumpre perguntar de quem vem a proposta. Se é da Administração Regional de Saúde, se é de autentidade. E porque aquilo que vinha veiculado na comunicação social é que foi anunciada numa reunião com os quatro diretores de serviço de obstetrícia destas maternidades. Ora, a questão é saber se confirma que assim foi feito ou se existe outra realidade. Importa também saber os fundamentos desta proposta, que sabemos já está descartada e já lá vamos, mas importa também saber os fundamentos. Ora, diziam que era para aminorar os efeitos da falta de obstetras e anestesistas, problema que é amplamente conhecido, como já aqui referido. Nessa altura, veio a Ministra também, numa justificação com alguma legireza, que aliás, infelizmente caracteriza um bocadinho esta Ministra, afirmar que não podia contratar médicos obstetras porque não existiam. Ora, esta informação da Senhora Ministra, esta afirmação da Senhora Ministra, parece convalidar aquilo que era a proposta e a solução que veio veiculada na comunicação social. E, portanto, voltamos a querer perceber como é que aparece esta proposta. Em face da proposta, houve um alarme público, necessariamente esse alarme público também tem muito a ver com a perceção hoje da sociedade, em particular da região de Lisboa, que é essa que estamos aqui a tratar, da falta de cuidado que tem existido com o Serviço Nacional de Saúde na prestação de cuidados. E, portanto, as perguntas que lhe queríamos deixar nesta primeira fase é, se a proposta é da ARS, se confirma que informou ou não o Ministério da Saúde, que a iria realizar, se a proposta é da ARS, que reação obteve da tutela, caso informe que nada informou e que foi só no âmbito da ARS, pergunto-lhe se entende que, em face do que foi a proposta, ela é mesmo possível de ser circunscrita a decisões no âmbito da administração regional de saúde. E se fará sentido que nunca se informe a tutela e que ela não esteja envolvida. E em face da justificação que a Senhora Ministra veio depois dar, convalidando a proposta, se acha que essa declaração, imaginemos que a Senhora Ministra não tinha conhecimento prévio, que ela reitera ou não reitera, é concordante ou não é concordante com a posição que foi assumida pela ARS junto da reunião com os quatro diretores. Hoje, depois de tudo, do alarme público, depois do Presidente da República ter demonstrado preocupação, do PSD e de outras forças terem demonstrado essa preocupação, e talvez, por estarmos a três meses de eleições legislativas, o Governo recuou. Ora, num problema onde a Senhora Ministra afirmava que não existiam médicos obstetras, parece que miraculosamente passaram a existir, onde havia uma necessidade imperiosa de fazer uma rotatividade, já não existe. E, afinal, foi possível encontrar uma solução. Ora, se foi possível encontrar esta solução agora, ela foi proposta em devido tempo ou não?